Olá, meu povo lindo! Tudo bem, meus amores? Tudo ok? Tudo certinho por aí, hein? O pensamento, me diga, tá na fé mesmo, confiando aí no nosso Pai Celestial, que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, é assim. É, pessoal, é positividade até o fim, é assim que eu tenho levado mesmo, que o negócio tem trincado. É assim, essa fé mesmo, essa confiança. Mas vamos que vamos, meu povo lindo, vamos? Vamos de lançar uma metaça aqui no canal da Frouxa Vieira Perfumes, olha que chegou aqui. Meu povo, pensa na felicidade da pessoa, que chegou aqui, meu povo, é falar de perfume, frango fica logo assim, já esquece os problemas, dificuldades, é, muito cheiro bom, muita coisa deliciosa, maravilhosa, certo? É perfume, chegar, chegando, perfumaço aí, que chegou aqui, olha pra aqui, que Frão veio resenhar pra vocês, trazer aqui, pra resenhar pra vocês o essencial, certo? O essencial, o de vanila da Natura, que Frão tava esperando aqui. Olha aqui pela caixa, olha a caixa parecendo o essencial mirra, né? Mesmo dourado, assim, a mesma caixa, mas ele vai revelar a cor depois que a gente vai abrindo aqui, porque o Wood, ele vai nessa pegada, essa transformação aí, né? Eles inventaram isso aí, a Natura inventou aí, essa pegada aí, né? Da cor aí, azul com a cor dourada, certo? Tipo o Wood tradicional, olha pra aí, ele vai se revelando aqui. O frasco dele, olha pra aqui, olha aqui, olha que boniteza, olha que maravilha, o revestimento dele, azul, igual aqui, o frasco, por isso que vai se revelando aqui no frasco, ele, olha aqui, que coisa linda, meu povo, meu povo aqui, chegando no canal pra completar aí a coleção da Frão, é, Frão só faz adquirir o essencial estilo, porque o essencial estilo eu peguei já uma amostra, já senti, né? E aí tô vendo se eu vou pegar, certo? Pra completar aí, e vem também como lançamento também, já vai lançar também, que o Frão vai pegar, que eu não vou aguentar, que esses frascos já são maravilhosos, imagina o cheiro poderoso, que é o essencial pimenta, agora veja, veja só, o essencial pimenta vai vir aqui azulzinho aqui, esse degradê vai vir vermelho aqui, nessa parte de baixo, e esse é o essencial Wood Vanilla poderoso, olha pra quem, é perfumaço, olha que coisa linda, meu povo, esse frasco multifacetado, que coisa linda, maravilhosa, eu tava aqui aguardando, tava aqui, ai, ai, sinto daí que eu sinto daqui, poderoso, de chegar, chegando, de arrasar mesmo, de descer as escadas e o povo sentir mesmo, quem gosta mesmo, de perfume com Wood, com a madeira de Wood, vai gostar, vai se identificar, vai amar, ficar rendida, apaixonada, como o Frão, tá, esse aqui foi, eu, vocês ainda não vão acreditar, como foi que eu adquiri, pelo site da Shopping, viu, eu adquiri essa belezura aqui, vou logo dizer pra vocês, entregava como foi o negócio, eu adquiri essa belezura aqui, antes ainda de ser lançado, mas sabe o que aconteceu? Aconteceu, né, que mandaram aqui pra minha cidade, mas a localidade aqui do, de onde entrega, né, ficou mais de três semanas aí, sem me entregar a minha boniteza aqui, é, é, o negócio só foi esse, e você sabe como foi, ó, o valor, eu vou contar pra vocês, eu vou contar, eu conto que vocês gostam, o valor disso aqui, vocês sabem que o valor normal dos essenciais aqui, da família poderosa, é 196 reais, certo? Ele tava aí, por 79,90 liberado no site, como eu tinha cupom de desconto, essa belezura, agora diga, ficou por 65,90, diga aí, se não foi uma compra poderosa ou maravilhosa aí, deliciosa, porque a Natura já tá trazendo ele, já lançou ele no catálogo, com uma excelente promoção, de 129,90, beleza? Ótimo, porque sempre quando traz assim, de lançamento, traz essa promoção maravilhosa pra gente, mas aí, o que aconteceu? E aí eu peguei, menos ainda, 65,90, franedesta e assim, é perfumaço meio poderoso, de chegar, chegando marcante, intenso, meu povo, com esse hude, essa madeira de hude, certo? Poderosa, marcando presença, com essa também, vanila também, certo? Marcando presença, são bem trabalhados, perfumes bem pra você que tem, você já sabe do que o Fran tá falando, ah, exagerado, que exagerado o quê? Você já sabe, né? São bem trabalhados, uma linha bem de alta performance, bem construídos, certo? Perfumes que fixam muito, pelo menos na minha pele, com certeza, certo? Fixa muito, projeta demais, uma belezura, com essas notas aí, a protagonista desse perfume aqui é o hude, você que gosta de perfume, eu amo, eu amo, certo? Quando tem essas notas aí de hude, porque o perfume fica potente, poderoso mesmo, certo? Arrasando aí, arrasando, é de arrasar, perfume de arrasar, essa madeira de hude, certo? Vou falar um pouquinho da Mufra, me fala aí, moleque, como é madeira de hude? Madeira de hude é assim, mais ou menos, essa nota mais ou menos que eu sinto assim, né? A madeira de hude, ela úmida, uma madeira úmida, uma madeira assim, molhadinha, uma madeira como se ela estivesse assim, no sol, estivesse molhada e aquele sol batesse nela, tipo um pouco sufocante, certo? Um pouco assim, que a gente sente aquele abafamento, um pouco quente, certo? Então, ela me traz isso aí, certo? Uma madeira úmida, molhada e também a vanila com a baunilha, que é a nossa baunilha, como se tivesse também jogado essa baunilha em cima dessa madeira, certo? E aí tivesse aquele sol kit ali nela e depois caísse a água e umedecesse a madeira, então não sobe aquele cheiro sufocante, um pouco aquele cheiro abafado, úmido da madeira úmida, já sentiu? Um pouco a madeira úmida, a madeira molhada, é esse cheiro que eu sinto, é essa nota aí de hude trazendo o protagonista pra esse perfume, sendo que a vanila que tem aqui é uma vanila bem trabalhada, certo? É uma vanila aí maravilhosa, que ela é bem caprichada, como diz a Natura, é uma vanila caprichada, feita à mão, lapidada, é, lapidada, feita à mão, bem caprichada mesmo, essa baunilha, e essa baunilha também é cremosa, certo? Traz uma cremosidade poderosa pra esse perfume, é tudo de bom, gente, isso aqui é uma preciosidade. Fran tá encantada, que chegou aqui, pra ir completar, vou trazer a família completa, certo? Vou trazer, colocar tudo aqui bonitinho pra gente ver aí, cada um me entrega algo poderoso, cada um desses aqui me entrega algo especial, algo encantador, algo assim que me deixa, com o astral assim, sabe? Alegre, alta astral, cada um entrega algo especial, diferente, certo? Diferente. Esse aqui, apesar de ter, me perguntaram já isso, então já vou falar com vocês, esse aqui, apesar de, me perguntaram se tinha semelhança desse com o hude tradicional, todo azul, certo? Então é o seguinte, não tem o cheiro nenhum, não tem nada semelhante, apesar de ter a madeira de hude no tradicional, a madeira de hude, mas o cheiro do tradicional hude não tem nada a ver. Agora, o que eu sinto que tem a ver, certo? A semelhança muito grande no meu, olfato que vai de olfato, cada um tem um, é o essencial mirra, parecida a semelhança desse aqui com o essencial mirra, a madeira de hude que tem aqui, certo? É uma madeira do hude tradicional, não é o mesmo cheiro do tradicional, de jeito nenhum. A semelhança que eu sinto é do essencial vanila que eu tenho aqui também, que depois vou trazer tudinho pra vocês. É muito especial, um perfume que por onde você passar, as pessoas vão sentir, certo? Por quem gosta desse tipo de perfume vai também render elogios pra você, vai sim, certo? Aí, quer dizer, esse tipo de perfume a gente passa aquela indicaçãozinha, certo? Que é pra usadias mais amenas, perfume que tem hude principalmente, mas se você tem, já adquiriu o seu, como eu sou dessas, não tem comigo não, no estação próprio é aquela coisa. É meu frasco, é seu também? Pegue o mesmo, tá? Que esse negócio aí, joga pra tudo de cima, abaixo, joga na roupa, é assim mesmo, pra trincar, ficar gostoso, ficar maravilhoso. Não tem isso não, é seu, é mesmo te uso. Meu povo, isso é poderoso, isso trincar de lindo, de maravilhoso. Frantava dois pra não chegar. E com essa, com essa, esse custo-benefício que Fran adquiriu mais ainda, que eu tô rendida apaixonada. Beleza? Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, meu povo, ativa o sininho pra receber as notificações, certo? Aí me ajuda na divulgação do vídeo, me siga também no Instagram, Tcharam! Fran tá trazendo novidade direto pra vocês, certo? E Fran deixa... Beijo no coração de todos os meus amores e até o próximo vídeo. Feito tudo com muito amor e carinho pra você. Tchau, tchau!